Me responda com uma palavra, um sonho. Ah, um sonho? Ver a vida melhor das pessoas e um dia ser prefeito da cidade. Um arrependimento? Um arrependimento? Primeira coisa que vem na cabeça? Primeira coisa que vem na... Eu não tenho nenhum arrependimento assim, nada assim na vida pública ou pessoal. Talvez ter tido um filho muito tarde, meu, com a minha esposa. Hoje eu tô com o meu filho, falando, já tenho 30 anos, mas tinha que ter tido filho muito antes. Tenho medo de ficar velho, de ficar longe do meu filho. Um amor? A minha família. Minha mãe, cara. É a minha mãe. Minha mãe... Eu me emociono quando eu lembro dela, porque a minha mãe e o meu pai, pra mim, foram momentos muito difíceis que eu passei. Eu perdi um irmão. E eu vou voltar no arrependimento. Eu não ia tocar nesse assunto, mas vou voltar. Quando eu perdi meu irmão, era no dia da Páscoa. E me corrói por dentro, nesse dia eu ter ido trabalhar. E meu irmão, eu perdi, faleceu afogado. E eu não me perdoo por não estar lá naquele dia, sabe? Um arrependimento. É. Fui. Forte. Se pudesse voltar atrás? Eu acredito muito em Deus, mas... Eu acho que Ele estaria aqui comigo. Você acha que você poderia, de alguma forma, ter ajudado? Como foi afogado, né? Eu acho que sim. Ele pulou pra salvar a minha irmã. Então... Bom, pra gente encerrar, Aliel Machado por Aliel Machado. Eu sou um companheiro da minha esposa. Eu... A paixão que eu tenho pela minha esposa é muito grande. Eu conheci ela no colégio. Comecei a namorar com ela. Ela tinha 13 anos e eu 16. E a gente está junto até hoje, né? Eu já estou com 30 anos. Demoramos um pouquinho pra casar e rolei o que pude. Brincando. Mas o Aliel, pelo Aliel, eu sou muito sentimental. E eu sou de posição muito firme. Então não achem que ninguém vai conseguir me derrubar com essas mentiras, com os ataques, com as invenções. E principalmente, utilizando da política pra fazer sacanagem. Então eu enfrento isso sem nenhum problema. Mas eu mudo bastante de opinião quando eu sou convencido do contrário. Então estou muito aberto. O Aliel é esse menino aí que cresceu nas ruas da cidade, que participou de programas da prefeitura e que hoje tem muito orgulho de estar lá em Brasília, chegar onde eu cheguei sem ter nenhuma estrutura por trás que me bancasse ou com qualquer outro interesse. Então, pra mim, é uma alegria muito grande. Bom, seriam várias perguntas, mas o tempo é curto. Aliel, deixa um recado pra população de Ponta Grossa. Os seus mais de 26 mil eleitores aqui da cidade dessa última eleição. Agora, de 2014, mais de 65 mil votos. Deixa um recado pra população que espera uma inovação na política, não só do Brasil, do Estado, mas eu acho que as coisas devem começar a ser arrumadas, principalmente na nossa cidade. Peço pras pessoas não desistirem da política. A política você não faz só num partido ou sendo candidato. Não falte a reunião da escola do seu filho, participe do sindicato, seja do sindicato patronal ou dos trabalhadores, participe do Grêmio Estudantil na tua escola, você que é jovem, do DCE, da universidade, do centro acadêmico, participe das instâncias políticas. Lá da associação de moradores está faltando alguma coisa? A política é o único meio de transformar, de melhorar e de você mudar a vida das pessoas. Eu faço política por convicção, por paixão, porque eu gosto disso. E eu acho que as pessoas têm que contribuir um pouco mais. Vamos deixar de fazer a política um ambiente ruim, sujo. A política tem muitas coisas boas, tem muitas pessoas sérias também, muitas pessoas competentes e honestas. Nós precisamos melhorar isso. E quero agradecer, Igor, porque talvez essa tenha sido uma das entrevistas mais sinceras, e mais abertas pelo modelo que ela foi aplicada agora de perguntas, e para mim foi muito importante isso. Então, quero agradecer essa oportunidade aí de conversar com as pessoas e mostrar um pouco mais do que eu penso da vida aí do Brasil. Aliel Machado, deputado federal e agora confirmado pré-candidato à Prefeitura de Montagrossa. Obrigado.